Bem galera, agora são, olha meus olhos de sono, agora são 5 horas da manhã E existe um despertador melhor que esse, então Tenha um bom dia a todos, meu povo de Palmeira Eita desgrama Não sei se você sabe, mas eu não dou nota nas mulheres de 0 a 10 Eu dou nota nas mulheres de 0 a 8 Por quê? Porque eu sou um cara 4 e a mulher 10, eu não vou pegar Por quê? Porque eu sei o meu lugar no universo, entendeu? Aí uma mulher 10 começou a me seguir, né? Aí eu mandei mensagem pra ela, eu falei Moça, foi engano Ela falou, não, é porque eu gosto de tuas fotos Eu falei, deixa tudo ser mentira Porque minhas fotos é tudo assim, ó A mulher era top, não tinha um defeito O defeito dela era me seguir Aí ela pegou e falou, né? A pessoa pode ser feia, mas tem um coração bom Eu falei, epa, epa Mas aí ela vai continuar sendo feita Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra Vamos ser sinceros Aí a mulher 10 está começando a me seguir Eu falei, será que eu sou um cara 6 agora? Bem galera, me desafiaram aí Cantar a música de Titanic em inglês Então, my name is traducion music in inglês Música E o eu e o airé E delixas Terror todos Go on Oh, oh, oh E o pênalti dói Quando eu vou a aéreo e me vai Quando eu vou a aéreo e me vai Agora vai Agora é o refrão Agora tem que se bagaçar, ó Ó o timbre do cara Oi? Ah, é você? Tudo bem? Olha, presta atenção Não deslida Escuta o que eu vou te dizer agora Aí eu tava saindo pra fazer um show, né? Aí eu tchau pai, tchau mãe, dei bênção Aí na hora de me abraçar Mãe sentiu um cheiro Aí a mãe falou Fernanda, tu tá usando o perfume do teu ex Eu falei Tô Quando eu sinto saudades dela Aí eu uso um pouco do perfume Aí a mãe falou E por que tu não volta com ela Já que tu tem saudades? Aí eu falei Que eu não voltava Porque Eu tinha medo Dela me trair de novo Dela me trair de novo Três Cerveja 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 Bate forte Vai briga Eu vou ser agora Eu vou ser Vai, Carveira Vem, rapaz Devagar Não comece Cerveja 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 Cerveja